O que chega pra gente de Recife, primeiro a xismos, é aquela coisa, o tubarão que come gente... Cara, o tubarão ele fica numa parte específica, onde... O tubarão, o tubarão, ele fica lá. O tubarão, o tubarão de boa, ele nunca teve certeza, eu acho que é um só. Ele tem 42 anos, ele fica ali, ele fica ali. O tiloso irmão. É, ele não aguenta mais o turismo. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, tem algumas explicações. O pessoal fez o porto de Swap, e aí aterrou meio que a rota que os tubarões têm. E aí, quando o tubarão vai agora, tem um morro na frente, aí ele tem que desviar do morro. Quando ele desvia do morro, ele passa exatamente na praia de Boa Viagem ali naquela parte. E aí, de repente, eles barram alguém. E o tubarão é o tubarão tigre, que é um tubarão que gosta de água quentinha, que nem lá do Mamoto. É a mesma espécie, esse tubarão é o satanás. São duas espécies em uma, o cara é tubarão e tigre.